Olá, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Ei, descendente de italiano, você sabe ou já ouviu dizer que é descendente de italiano, mas não sabe bem por onde começar a pesquisar sobre o seu antepassado ou sobre a história da sua família? Calma, respira. Eu vou te ensinar na prática três formas possíveis de pesquisar sobre o seu antepassado italiano. Quer saber como fazer? Então me acompanhe até o final desse vídeo. Vai valer a pena! Eu sou a Anitta Delgrande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. É importante iniciar explicando a vocês que no vídeo de hoje eu vou ensinar três formas de pesquisar, mas existem diversas outras e que são mais detalhadas, tá? Vou começar ensinando essas três formas possíveis, mas no final do vídeo eu conto como conseguir todas as outras formas, caso tenha interesse. Então vamos começar com a primeira forma, como conseguir os dados de italiano. É importante você conversar com seus parentes mais velhos para entender melhor a história da sua família, dos seus antepassados. Procure saber de que região da Itália vieram, se passaram ou moraram em alguma outra região ou país antes de virem para o Brasil, se já vieram casados ou com filhos, quando chegaram no Brasil, aonde desembarcaram, para que cidade foram. Todos os detalhes são extremamente importantes na hora de se fazer uma pesquisa. Feita essa pesquisa familiar, você já terá algumas informações, mas muitas vezes os parentes mais velhos podem não se lembrar ao certo, né? O nome de algum lugar, o ano exato que chegaram, que nasceram, que casaram, enfim. Então vamos ajudá-los apresentando algumas informações. A partir da sua certidão de nascimento em Teruteor, você encontrará informações de duas gerações anteriores a você, no caso dos seus pais e dos seus avós, maternos e paternos. Você deve encontrar os nomes completos e possíveis locais de nascimento de ambos, além de algumas possíveis datas, tá? Com esses dados, nomes e locais, você vai encontrar as certidões de nascimento de todas as pessoas que você procura. Agora, qual o próximo documento que você precisa ter em mãos? Para isso, você já precisa ter a sua árvore genealógica montada. Ela não vai estar completa, já que você ainda está na fase de pesquisa, mas ela precisa estar iniciada, porque através dela você vai saber a linha hereditária da sua família, tá? E quem é o italiano que te transmite o direito à cidadania italiana? Então vamos supor que a sua linha hereditária é toda masculina. Só um exemplo, pessoal. Então a próxima certidão de nascimento em ter o teor que você vai precisar é a do seu pai. Nela constarão os dados do seu avô, do seu bisavô, depois você vai encontrar a do seu avô, que constarão os dados do seu bisavô, trisavô e assim por diante. Devo lembrá-los que a cidadania italiana não tem limite de geração. O importante é você comprovar a hereditariedade através de documentos civis. Ok, Anitta, consegui os dados, nome, data de nascimento, mas o local de nascimento está apenas Itália. Como faço para saber o local exato? Então vamos para os próximos passos, mas antes eu vou deixar aqui nos cards e na descrição um vídeo em que te ensino no detalhe a como descobrir os dados do antepassado italiano. No final deste vídeo, corre lá para assistir. A segunda forma possível é através do site Coinomix. Através deste site você vai encontrar possíveis locais de onde seu antepassado pode ter nascido, casado. Neste site constam as quantidades de famílias divididas demograficamente. Vamos pesquisar na prática para que fique mais fácil de vocês entenderem. Bom pessoal, esse é o site Coinomix, tá? Eu vou deixar na descrição o link certinho para que vocês possam entrar. Vai ter um monte de propaganda, deixa de lado, tá? Então vocês vão entrar aqui, ó, em Map Dei Coinomi. Aí vocês vão clicar novamente em Map Dei Coinomi. Vão descer um pouquinho a barra de rolagem, Pdei Coinomi Italiani, Coinomi. Vocês vão digitar o sobrenome que vocês querem pesquisar. Eu vou digitar o sobrenome da minha família. Quando eu digito Delgrá, já vai aparecer dois possíveis sobrenomes. Por que que ele vai já digitando, aparecendo possíveis sobrenomes? Porque na entrada dos italianos no Brasil pode ter acontecido alguma variação. Então de repente o sobrenome que você está digitando não vai aparecer porque tem a variação. Não é o sobrenome legítimo, tá? Então vai olhando aí, vai observando. Então aqui é Delgrande. Eu vou clicar e clica em Cerca, que é pesquisar. Então aqui ele já aparece. Vai me mostrar aqui que tem uma cerca de 402 famílias Delgrande na Itália atualmente. Quanto mais escurinho estiver o mapa, maior o número de concentração de famílias. Então qual é o maior número? Toscana, 95. Depois vem aqui em Lombardia, 78. E depois na região de Lázio, 66. Se você desce um pouquinho, ele vai aparecer também em formato de lista. O que a gente recomenda? Ah, eu não tenho noção de onde veio o meu italiano. Eu vou procurar nos 10 primeiros locais aqui, né? Onde tem a maior concentração de famílias. No meu caso, eu vou direto para a região de Lázio, que é a região da minha família. Eu posso clicar tanto aqui na lista, como diretamente aqui no mapa. Aí se eu desço um pouquinho, ele vai me mostrar mais uma divisão. Então na região de Lázio, tem cerca aí de 66 famílias Delgrande. Então 54 concentradas em Roma e 6 em Riet. Eu sei que a minha família é toda de Riet, então eu vou clicar lá. Aí ele vem mais uma pequena divisão demográfica. 5 em Riet e 1 em Pescoroquiano. Então é assim que a gente vai pesquisando dentro do site Coinomix. Já tem um vídeo em que demonstro detalhadamente como devem fazer a pesquisa no site. Assistam e pratiquem. Tenho certeza que vão gostar. Agora vamos para a terceira forma, que é através do famoso site FamilySearch. O FamilySearch é indispensável e imprescindível quando pensamos em pesquisa genealógica. O FamilySearch não é estático. Ele vai atualizando de tempos em tempos, conforme vão indexando novos arquivos. Então pode ser que no passado algum parente fez uma pesquisa e não encontrou nada, porque naquela época realmente não existia a imagem que você tanto pesquisava e procurava, né? Mas agora pode ser que ela já exista. Ou de repente a pessoa que não soube fazer a pesquisa corretamente. Pode acontecer também, tá? Primeiro você precisa criar o seu login no site. Fica tranquila que é gratuito. Criou? Agora vamos encontrar a coleção dos registros históricos da Itália. É importante que você tenha informações básicas para conseguir fazer a pesquisa. E quais são as informações básicas? Nome, sobrenome, exato ou semelhante, já que pode existir variações, né? Uma data aproximada de nascimento ou casamento. E principalmente a localidade que aquele italiano nasceu ou casou. Ah, ouvi dizer já ajuda, tá? Mas se tiver o local exato é melhor ainda. Pensem que a Itália é muito ampla. Então, quanto mais informações tiver, mais fácil será a pesquisa. Essas informações te farão chegar no livro que te interessa. Tudo isso vai determinar a velocidade que você vai encontrar dos documentos que precisa. Você pode encontrar documentos indexados, sugeridos pelo FamilySearch, tá? Mas podem também encontrar através de pesquisas nos livros, que é o mais provável. Se logo de cara não encontrar o que busca, não desanime. Apenas mude a forma de pesquisa e persista. Não é fácil, mas é possível. Eu sei que às vezes a gente tem mini infartos aí, né? Mas faz parte. Se fosse fácil, simples, não estaria aqui para ajudar vocês. Então, vamos na prática. Então, aqui a gente está lá no FamilySearch, tá? Tá? FamilySearch.org. Vou deixar também na descrição o link para que vocês possam acessar. É importante vocês criarem uma conta, tá? É gratuito. É só entrar lá, colocar os dados de vocês e criar a conta. Então, eu vou entrar aqui com a minha. Então, a gente vai clicar em pesquisar registros. Aqui, logo embaixo, vai ter aqui, ó, um mapinha. Pode clicar nele. Você vai buscar aqui na sala de pesquisa por Itália, que é o que a gente precisa pesquisar, correto? Logo aqui embaixo, tá os registros históricos indexados. E mais para baixo, vão constar imagens de registros históricos não indexados. Então, por aqui, você pode pesquisar possível local, né? De onde o seu dante causa, o seu antenato veio. Então, aqui tá tudo dividido, tá? Por datas e por regiões. Então, aqui você vai pesquisar qual é a região do seu dante e você vai entrar nela. Entra aqui para dar um exemplo na região de Lua. Aqui, se você clicar, ele não vai aparecer. Se você clicar em ver todas as imagens, ele não vai carregar. Então, você pode clicar aqui em como utilizar esta coleção. Aí, ele vai te explicar como que você faz, tá? Aí, você vai voltar aqui em pesquisar por imagens. Vai digitar aqui o local. A gente tinha digitado Luka, por exemplo, né? Então, a gente pode pesquisar aqui Luka Toscana, 1927 atual. Ó, 1861 atual município, Luka, Toscana, Itália e por aí vai, tá? Aí, você vai achar o local exatamente que você quer pesquisar. Então, pesquisar por grupo de imagens. Aqui, então, você vai ter as imagens, os registros, tá vendo? 349 imagens, 431 e as datas. Então, aqui, ó, 1886, registros de casamento. Vamos clicar nesse, só para a gente ter uma ideia. Aqui estão as imagens, os livros, os registros. E são essas imagens que vocês vão clicar e pesquisar. Tem que folhear. Caso não esteja indexado, já não tenha aquela imagem, já está tudo registrado aqui no FamilySearch, vocês vão ter que pesquisar aqui nos livros, tá? Deixa eu clicar aqui em um para que vocês possam ver. Olha só. E aí, a gente vai ter que ler, procurar. Então, aqui tem todas as informações. Ou, voltando, a gente pode procurar por registros históricos indexados. Se eu vier aqui em pesquisa, registro novamente, vou pesquisar aqui por Del Grande e Henriette. Eu cliquei em pesquisar. Vamos ver se ele vai aparecer alguma coisa. Olha, ele fez algumas pesquisas, tá? E aí, a gente vai procurar. Domênico Del Grande, aqui, ó. Tem um Domênico Del Grande, mas esse nasceu, esse, aliás, faleceu em 1 de janeiro de 1908. Não é isso que eu estou procurando. Deixa eu clicar aqui em nascimento. Então, vamos pesquisar mais. Ângelo Del Grande é pai de Domênico Del Grande. E ele é casado com a Rosa. Posso clicar aqui pra ver. Ângelo Del Grande, local de nascimento Farah, em Sabina, esposa Rosa. Tá, pode até ser que seja. Vamos lá. Vamos voltar. Aqui, um pouquinho pra baixo do Ângelo, tem a Maria Del Grande. Ela disse que o pai e a mãe são Domênico Del Grande, que era Tomassete. Domênico Del Grande, que era Tomassete. Exatamente quem eu procuro. Vamos ver os detalhes do registro. Olha só, o nome do pai, Domênico Del Grande. Mãe Chiara. Deixa eu clicar aqui nesse Domênico Del Grande pra ver o que aparece. Bingo! Ele nasceu em 1878 e faleceu em 1945. Filha Maria Del Grande. Pelo que eu pesquisei, a Maria é italiana. Ela já veio com eles. E tá aqui, ó. 11 de maio de 1901. Então eles casaram lá na Itália e vieram pro Brasil. Eles casaram em 1900 e vieram em 1901 pro Brasil. Então aqui, ó. Eu já tenho documentos. E aqui, ó. Onde nasceu a Maria. Karen Sabina, Riette, Itália. Então provavelmente tá aqui tudo que eu preciso. E realmente tá. Local de nascimento e a certidão de casamento. E assim vocês vão encontrando os dados que vocês precisam. Se tiver indexado, vai estar mais fácil, tá? Aqui ele não deixa eu visualizar a imagem. Então eu tenho que acessar o site em um centro histórico da família. Ou acessar uma biblioteca filiada, tá? Mas ele dá as informações aqui direitinho pra encontrar tudo no site. Agora é navegar, fuçar o site, folhear as páginas caso o arquivo não esteja indexado. Mas não desanime. Você pode encontrar muitas informações sobre os seus familiares e sobre o seu antenato, seu dante causa, aquele italiano que te dá direito à cidadania. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele tenha sido esclarecedor. Que ele possa ter te ajudado. Se vocês não conheciam sobre esse assunto, não tinham essas informações e gostaram do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com muitas pessoas pra que ele possa chegar em quem realmente precisa. Se você já teve boas surpresas com as histórias da sua família ou se já teve diversos mini-infartos assim como eu, deixe seu comentário pra gente se emocionar ou rir bastante. Eu sou a Anitta Delgrande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Como eu te ensino? Através do PDBI, Pesquisa Documentação Brasil-Itália. Quer saber mais? Acesse o link que está disponível nas descrições. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais! Um bateu anê! Tchau! 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 Tchau!